A terça-feira foi de homenagens a Antônio Wilson Vieira Honório, o Coutinho. Maior centroavante da história do Santos Futebol Clube, ele morreu ontem, aos 75 anos. Ao longo de todo o dia de hoje, ex-companheiros, fãs e familiares se despediram do eterno Camisa 9 no Salão de Mármore da Vila Belmiro. Um dia de luto no estádio da Vila Belmiro. O local onde o ex-jogador Coutinho fez milhares sorrirem, hoje chorava pela perda do maior Camisa 9 da história do Santos. Ainda jovem, aos 14 anos, saiu de Piracicaba, interior de São Paulo, para estrear pelo Peixe, marcando gol em 1958 contra a equipe do Sírio-Libanês. E como ele sabia fazer gol? Foram 368 marcados em 457 jogos pelo Santos. Classe que poucos jogadores tinham naquela época e até no futebol atual. Todos falam que o Coutinho foi o maior jogador dentro da área e ele mesmo aceitava essa ideia. Porque ele tinha uma frase que ele dizia, bola minha dentro da área, eu chuto fora, mas o goleiro não pega. Entendeu? Ele caprichava tanto no lance, buscava tanto a perfeição para jogar no canto, que ele ficava super irritado se o goleiro defendesse. Então ele preferia chutar fora, perder o gol, do que dar a oportunidade do goleiro se consagrar numa jogada dele. Então esse era o Coutinho. O maior companheiro de Coutinho dentro dos gramados não pôde comparecer ao velório por motivos de saúde. O rei prestou uma última homenagem, mandando uma coroa de flores para o velório. Com Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, o atacante criou a tabelinha mais famosa do futebol. Quem viu de perto estas jogadas sabe que nunca haverá algo parecido. O raciocínio dele é rapidíssimo. Inclusive eu tive a oportunidade de jogar no ataque do Valmengal, o Coutinho Pelé e Edu, e ele dizia, toca em mim e sai que você vai receber. Ele falou, pode tocar de qualquer jeito que você vai receber. Tinha uma habilidade incrível, um domínio de bola fantástico. Uma pessoa que chegou humilde, chegou, ninguém dava a mínima atenção a ele. E através do futebol simples, maravilhoso e objetivo, para mim, ele foi o maior centroavante que o mundo já viu. Dentro de campo, Coutinho fez parte do quinteto que marcou uma era. E quem não sabe de qual os nomes? Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O Lula, ele é que fez esse ataque. Ele é que fez esse ataque e ele é que fez com que movimentasse. Ele conseguiu fazer uma equipe fortíssima e sem ônus nenhum para o clube. Porque eu vim de graça, Dorval veio de graça, Mengalvio veio de graça, Pepe veio de graça, Pelé veio de graça, Zito veio de graça. E as histórias deste grupo vão além das quatro linhas. E é fácil contar uma delas. Estava numa excursão do Santos Futebol Clube na Europa, teve uma noite de folga e nós fomos num clube dançar um pouco. Eu não dançava, mas o Coutinho aproveitou bem, vindo com alguns outros jogadores. E nós tínhamos direito a pedir uma música. E o garçom recolhia a música, a orquestra daí a pouco tocava. Eu pedi a minha música e daí a pouco tocou. Eu pedi um chão de melodia e mais de meia hora que passaram e a música do Coutinho não tocava. Aí ele veio e falou, falei, pô Coutinho, que música que você pediu que até agora não tocou? Nós estávamos na Alemanha e ele pediu. Ele falou, eu pedi, o Pretinho gostou da filha da madame. Eu falei, vai ser meio difícil tocar aqui. Contemporâneo de Coutinho, no Santos, Manoel Maria era amigo pessoal de Antônio Wilson Vieira Honório, nome verdadeiro do ex-atleta. Para ele, a história de conquistas do Santos deve muito ao ex-jogador. Ele dentro da área foi o mestre, né? Realmente ele diz que ele foi superior para ela dentro da área. Ou para jogar do lado do rei, né? Se entender com ele é muito difícil. E que ele deixa para nós, cara, esse legado. Essas grandes vitórias. Ele foi, talvez seja o jogador mais novo a estrear numa equipe profissional, né? Com 14 anos. Para você ver como ele era gênio. Após a carreira como atleta, Coutinho virou o treinador. O primeiro time que ele treinou? Justamente o Peixe. Um dos jogadores comandados por ele foi o atacante Juari, que lembra como o professor era exigente. Ele olhou para mim e falou assim, olha aqui na minha frente, cadê a torcida? Tá de braço em pé? Falei cá, professor. Cadê o juiz e o bandeirinha? Tá correndo por meio e tá. Então por que tu quer arrebentar com a bola? Tá com raiva dela? Então de lá para cá, a partir daquele momento eu nunca mais dei um chutão. Então eu digo isso. Essas são coisas que hoje é difícil ver no futebol. Eu tive o prazer de aprender com ele. Por que eu tive esse prazer de aprender com ele? Era uma lenda viva na época. Agora, Coutinho deixa os gramados da vida para ficar eternamente nas mentes e corações de torcedores, amigos e familiares. O cara que fez uma história vitoriosa no Santos, é um ídolo. Então a gente veio emprestar nossa solidariedade com os familiares. Se hoje a gente pode dizer que joga num grande clube, numa camisa tão pesada, é por conta do que ele e aquela geração fez também, construindo uma história muito linda aqui. O mínimo que a gente pode fazer é vir aqui e prestar um pouco da nossa força e falar com os familiares dele, dizer que a gente está em oração, de que a gente vai fazer de tudo para representar tudo o que eles fizeram da melhor maneira possível.